Olha lá, o horizonte é a luz de um novo amanhecer As mulheres querem mudança, porque quando uma cidade não anda da forma que ela tem que andar os problemas de feira afetam diretamente as mulheres Mulheres unidas pela mudança que feira precisa Vamos mudar a feira de Santana, vem com 13! A onda de amor e afeto, somos o guião por uma nova feira Somos esperança, somos Zé Neto Mulheres unidas nessa força, juntas contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher Nós mulheres precisamos dessa união Vamos mudar, vamos lutar e vamos vencer A mudança está em nossas mãos Nós mulheres queremos mudança A gente precisa da força de vocês Porque nós queremos mudança para a nossa feira de Santana É pra fazer o futuro acontecer Vamos juntar nossa gente a um tempo melhor Vamos fazer do nosso sonho uma força só É pra somar essa força em mim e em você Nossa união é pra fazer o futuro acontecer Vamos juntar nossa gente a um tempo melhor Vamos juntar nossa gente a um tempo melhor